Você deve estar sabendo que sumiu, simplesmente sumiu o dinheiro do caixa do governo e tem que se recuperar esse dinheiro. Como? Investigando? Indo atrás de quem roubou? Claro que não! Vamos taxar imposto no seu lombo, é isso. Mais impostinhos nas suas comprinhas da Shein e AliExpress. E muito mais, vão taxar até a sua cervejinha. Mas como de costume, vamos a outros assuntos antes do assunto principal. Olha aí, o cara que teve menos votos neste país está em Aracaju. E é claro que, como ele teve menos votos, ele não foi recebido por quase ninguém. Você pode ver que são pouquíssimas pessoas. Vamos ver. Enquanto isso, o homem mais votado deste país, é claro, foi recebido por um mar de gente em BH. Vamos ver a chegada do homem mais votado deste país. Mas você tem que dar um desconto, né? Porque petista gosta de trabalhar. Por isso eles não estavam lá, estavam trabalhando. Você sabe que o Juninho está envolvido num negócio aí de cotovelada e tal. Não sabe? O Juninho, não sabe quem é o Juninho? O meu filhinho, sim. Estão dizendo por aí que ele gosta disso aí, fazendo umas cotoveladas. Não! E parece que eles combinam. Ô, vamos fazer uma sacanagem? Já que Juninho está envolvido nisso aí, vamos, sei lá, fazer uma lei aí para dizer que a gente está protegendo as mulheres. Vamos tirar onda com o povo? Vamos! Se liga nesse evento aqui, maravilhoso. Olha lá, escuta isso daí. A Janji está falando. É uma lei super importante, mas o que a gente quer mesmo é violência a zero, né? Então, é que essa lei, ela seja cumprida. Temos os espaços de acolhimento. Mas, por favor, homens, parem de isso. Será que ela falou isso para o enteado dela? Será que ela falou? Será? Eu acho que eles nem conversaram, né? Devem ter conversado para xingar a mulher. Tu viu que aquela filha da mãe tem que parar e ficar quieta. É isso que a gente quer, no final de contas, é que as equipes de saúde não sejam direcionadas para fazer as mulheres que sejam direcionadas para atender a saúde da mulher efetivamente, né? Tá bom. Fala tudo isso para o Juninho. ...da família. Então, era só isso que eu tinha para falar, né? É muita cara de pó. Eles fazem de propósito. É incrível, né? Esses dias falaram até que o PT é de direita. E você lembra do Zanin? Sim, o ex-advogado de Lula que está no STF. É um absurdo você indicar amigo para o STF se não existe, gente. Então, vai ver que ele não era amigo. Era só um funcionário. Então, pode. Então, parece que Zanin está supostamente pagando o seu pedágio. Zanin suspende trechos da lei sobre a desoneração da Folha a pedido de Lula. Vamos entender isso aqui? O William Duvac falou para a gente sobre esse assunto. Um assunto muito interessante e também um assunto muito importante que pode deixar muito pobre e desempregado. Mas quem liga para pobre, né? Vamos ouvir aqui o William. Ministros do STF atendeu a um pedido do governo Lula e suspendeu trechos da lei recentemente aprovada no Congresso que prorrogou a desoneração da Folha de Pagamento de 17 setores da economia. Essa lei inclui desoneração também das Folhas de Pagamento de municípios. A decisão de suspensão foi através de liminar que terá de ser referendada no plenário do STF. Se assim for, se for referendada ficará em vigor até o próprio Supremo examinar o mérito dessa questão. Até acabar esse governo aí. É, vai ficar lá. Essa liminar tem enorme significado político em várias dimensões. Ela foi concedida por Cristiano Zanin que foi advogado pessoal de Lula durante a Lava Jovem. Ela suspende uma decisão do Congresso. Ela contraria vários setores da economia que se articularam para manter a desoneração da Folha de Pagamentos. A suspensão ajuda diretamente a política fiscal do governo que consiste em reforçar o lado da receita e continuar assim aumentando o gasto público. O caminho da judicialização da questão já havia sido indicado pelo ministro da Fazenda há tempos atrás. Disposto a assumir um alto preço político em nome de uma forma de tratar as contas públicas que vem caindo em descrédito junto aos agentes econômicos. Sem voto suficiente no Congresso para barrar medidas como essa, o governo Lula agarrou-se no judiciário. E isso é uma vergonha. Além de ser muito prejudicial para o país, isso daí o país está a merda, né? Vai ferrar aí os pobres. O que acontece? Mano, teve a votação no Congresso, que é o que vale, é o que o povo quer. E aí o Congresso fez o certo. E aí você apela para o STF e o STF atropela o Congresso e vai lá e tira trechos que o governo tem interesse. Meu Deus! Olha, se não fosse um Supremo isento, eu até acreditaria que eles têm lado. Mas eu sei que isso não acontece. Mas agora vamos falar sobre o dinheiro que simplesmente sumiu do caixa do governo. É, rapaz. Vamos entender isso aqui. O Ronaldo Record vai direto à Brasília porque a Polícia Federal investiga uma possível invasão do sistema responsável pelos pagamentos do governo federal. Os suspeitos teriam desviado recursos públicos da União. Segundo fontes da investigação, os ataques teriam acontecido há cerca de duas semanas e direcionados à área de autenticação do sistema integrado de administração financeira da Secretaria do Tesouro no Ministério da Fazenda. Os responsáveis pelos acessos teriam inserido ordens de pagamento indevidas e desviado recursos públicos. Mas ainda não se sabe os valores. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os acessos indevidos partiram de pessoas autorizadas a usar o sistema. O Tesouro Nacional reforçou a segurança e informou que as tentativas de invasão não causaram prejuízos ao sistema. A investigação está em sigilo e conta com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência Abim. O Tribunal de Contas da União acompanha as investigações. A informação que eu tenho é parcial de que o problema não é do CIAF, o problema não é do sistema, o problema provavelmente foi de autenticação, de acesso. Então é isso que está sendo apurado. Como é que a pessoa, alguém teve acesso tendo sido autenticado? Alguém teve acesso tendo sido autenticado? Bom, então é o seguinte, eles tentaram emplacar um papo que foi um ataque hacker, foi um ataque hacker e parece que não, ele mesmo deixou escapar. Não, é alguém que tinha autorização para movimentar esse dinheiro. A pessoa foi lá, colocou a sua digital ou o seu rosto e falou, vou mandar esse dinheiro aqui, sei lá para quem. E o dinheiro sumiu e se sumiu o dinheiro, nós temos que repor esse dinheiro e como vamos fazer isso? Ha, 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 é claro que é taxando pobre, eles adoram taxar pobre. E aí, vai acontecer isso aqui, urgente, governo Lale implementa imposto de 26,5% que incidirá sobre todas as compras internacionais. O secretário da Reforma Tributária do Ministro da Fazenda, Bernard App, o Rapp, sei lá, App, revelou nesta quinta-feira 25 que após um período de transição, todas as remésias internacionais destinadas ao Brasil estarão sujeitas ao pagamento de contribuição sobre bens e serviços, um tributo federal, bem como do imposto sobre bens e serviços IBS, um imposto que abrange esferas estaduais e municipais. A alíquota média é de 26,5%, será dividida entre 8,8% para o imposto federal e 17,7% para o imposto estadual. Então, você vai pagar mais 26,5% além dos 17 que você já paga nas suas comprinhas bobinhas internacionais. Eu sei que você continua comprando até 50 dólares, tem muita coisa que vale a pena, eu compro todo mês, mas se tiver mais esse 26%, mais aqueles 17, realmente, eles não querem ninguém comprando nada e a sua roupinha pode dar adeus para ela. Enquanto isso, dinheiro, o seu dinheiro que são recolhidos em impostos andam sumindo, sabe lá para onde eles estão indo e tem também o imposto do pecado que está chegando aí, não sabe o que é o imposto do pecado? Você vai pagar imposto sobre o que você já paga imposto, por exemplo, carro é um pecado, por quê? Porque ele solta gases, né, que olha, vão acabar com a estufa do efeito do estufa da atmosfera do ozônio, então, isso é um pecado, então, imposto nele. Ah, cervejinha, não, o álcool não faz bem para a sua saúde, então, imposto do pecado, miojo, você gosta? E se não, negócio saudável, então, imposto nele, e não é aquele imposto que já tem, é o imposto em cima do imposto, então, tudo aquilo que você gosta, a sua bolachinha recheada, o seu danone, tudo que você gosta é pecado, e nós vamos colocar mais imposto no seu rabo. E para finalizar, mais uma tirando onda com a cara do trabalhador brasileiro, é, é, o governo fez aí uma licitação para arrumar umas agências para cuidar das contas digitais do governo, e adivinha, olha lá, são 197 milhões do nosso dinheiro, tá? As empresas ganhadoras foram Moringa, BR+, Aero Comunicação e Usina Digital, entre outras empresas, vamos conhecer algumas empresas, a Usina Digital é vinculada a Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula na última campanha, vamos ver, a BR+, que compõe o consórcio vencedor BR, com a tal Digitex, tem conexões com os deputados federais, Lindeberg, Faria e Glaze Hoffman, e a outra empresa lá, Moringa, não sei o que lá, teria preferência de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria da SECOM e da Presidência da República, nossa, quanta coincidência, então as empresas que venceram a licitação são empresas que são deles mesmos, é, o Brasil é assim, no Brasil pode tudo, e eu vou aqui trazer até um vídeo muito bom para essas empresas levantarem a bola do governo, pode se inspirar nesse aqui, é só tirar a imagem de uma pessoa e colocar outra, esse vídeo aqui é lá da Coreia, vamos ver um trechinho aqui, vamos ver, olha que vídeo bonito aqui, como todo mundo lá é feliz, eu lembro de Jaspion e Changeman, eu sou muito velho, eu menti, eu sou do tempo do Ultraseven e Sperechchomen, eu não me sou do tempo do Ultraseven e Sperechchomen. Bom, eu tenho muita curiosidade de saber o que tem nessa letra. Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei na Inteligência Artificial, que eu acho que ela escreveu uns bagulho que não tem muito a ver, mas tem a letra aqui. Então, vamos à letra original. É só tirar o nome King Gungu e colocar o nome do Lully, que está tudo certo. Agência, façam isso. Vamos ver o que eles falam aqui na musiquinha. Vamos lá, ó. Vamos amar o nosso inglês, King Jong-un. Vamos amar o nosso King Jong-un. King, vamos amar o nosso Lully. Seja tão quente quanto a qualidade de sua mãe, seja tão gentil quanto a qualidade de seu pai. Ele se senta nos braços dos 10 mil filhos de Sura e cuida deles. É, é o Lully, ele cuida de todo mundo. Vamos cantar o King Jong-un. Vamos cantar o King Jong-un. Vamos cantar o Lully. Vamos amar o King Jong-un. Vamos amar o Lully. Olha! Ele segue até o fim de nossos corações. Amigos, eu sou o Lully. Vamos cantar o meu amor. É o governo do amor. Ele está sempre conosco. Ele pega todas as nossas dores. Custa caro o meu amor. Ele deixa nós termos as nossas cabeças. Eu não falo isso. Eu estou me distraindo. Ela falou, ele deixa a gente ter as nossas cabeças. Porque se você não concordar, ele arranca a tua cabeça. Você é bom, você é um grande dragão. Você é bom, você é um grande dragão. Faz, por favor, isso aqui no Brasil com o Lully. Olha! Felicidade genuína na cara deles, ó. Uh! Mas sensacional, sensacional. Se eu sou uma dessas empresas que ganhou esse negócio aí, ó. Fazia um vídeo igual. Já está pronto. É só mudar para a foto de Lully. E se você chegou até aqui, deixa lá e cria esse vídeo. Compartilhe suas redes sociais. Caralho! E se inscreva nesse canal. Estou ficando velho. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Enquanto você pode ter a sua cabeça. Conectado. Conectado. Conectado.